Hoje cê não me escapa, ué. Cê tá lascado. Ô, vou ter coragem não, hein? Oi? Vou ter coragem não. Não vai não? Ah, cê tá louco, filho. É rasinho, ó. Não, depois estraga o carro aí, tá louco. É rasinho, rapaz. Aquele dia eu fiz isso aí, mas hoje não tenho coragem não. Aquela era outro rio. Isso aí é rasinho, mas... Tá doido. Aqui, ó. Dá pra aparecer aqui, ó. Hã? Dá pra aparecer aqui, ó. Ah, mas não tem coragem não. Pô, parece que tem uma churrasqueira de taba de carne lá. Não parece? Verdade, né? Consegue lá pegar? Mas parece uma tabuna bruta aí. Ah, eu vim de tênis, filho. Não vim de chinelo não. Eu vou lá, vou lá. Vou deixar uma saudade aqui, ó. É, vai cair aí. Não vai ter perigo de cair nada. Eu vou até filmar. Se você cair, já vai ser um... É... Tá gelada pra cacete, velho. Será que é uma tábua, velho? Porque eles vim de engraçado lá do Faustão. Tá gelada? Pra caralho. Eu vou pegar sabão e você lava o carro, então, no rio. Hã? Eu vou pegar sabão e você lava o carro, no rio. Ah, vou. Quer ver ele cair, mano? Ui, cheiro da pega. Quer ver ele cair? Ah, não é uma tábua, não. Não é? É um pedaço de mesa velha, velho. Ah, galera. Eu vou... Deixa eu ver se ele não vai ver eu ali. Vamos ali. Eu vou zoar esse cara, velho. E tá lá, ó. Galera, seguinte. O Edson, nós tínhamos falado de fazer rally hoje, porque o tempo, cara, olha aí. E choveu muito ontem. Aí ele falou, ah, vamos gravar um no rio lá, entrando no carro. Aí eu falei assim, ah, vamos embora, vamos lá. Aí, o que que eu tive a ideia, cara? Já tem dia que eu quero zoar ele. Mano, eu vou cortar o cabelo dele. Ele tem um ciúme daquele cabelo, só que eu vou fazer uma zoeira com ele. Ele não vai ter como, velho. Eu vou fazer o que eu quiser com ele. E vocês vão acompanhar, mano. Vamos ver se ele vai deixar. Ô, Hélio. Você não vai coisar a gente? Vai embora? Ô, eu tive uma ideia. Pra nós não perder o dia, Pra nós gravar um vídeo, Eu vou fazer um desafio com você valendo quentão, filho. Hã? Quentão? Hã, lá, velho. Quentão? Você quer ganhar quentão? Fala, fala, fala. Pix, quentão. Tá vendo o rio? Hã? Não, mas você não vai precisar entrar lá, não. Eu vou fazer o seguinte, ó. Quentão pro lado até de ponta, lá. Não, eu vou fazer o seguinte, eu vou escolher uma dessas árvores aqui. E eu vou amarrar suas mãos, vou amarrar você na árvore. Olha, cara, vai chover. Eu vou amarrar você na árvore e vou te dar 10 minutos, vou contar 10 minutos pra você conseguir escapar. Você conseguiu escapar dentro dos 10 minutos, quentão na sua corda. Eu escapo com 5. Hã? Com 5 eu escapo. Com 5? Você vai amarrar minhas mãos com a corda e eu tenho que sair. Vou amarrar suas mãos e seu corpo. Fechou. Seu corpo também. Fechou. Você vai ficar amarrado na árvore? Bora, vai, vai, pega lá. Demorou? 5 minutos eu já escapo, é o suficiente, já. Tem certeza? 5 minutinhos. Ó, só que é o seguinte, eu tenho corda aí e eu trouxe um tripé aqui. Vou pegar esse tripé. Pra que tripé? Não, porque aí eu vou ter que te amarrar, vou filmar amarrando você, vou amarrar o seu sortinho. Que ajuda aí? Tem um tripé que nós gravamos ótimo nas investigações. Não, pode ficar de boa, fica aí, fica aí. Vou pegar, ué. Vai se preparando. Eu quero ver, eu não consigo escapar. Que então, hã? Fóssil. Ele tá ferrado, ele tá ferrado. Vou rapar a cabeça dele. Qual que você vai colocar? Ó, eu acho que essa daí, no... Você tem certeza que você vai perder aqui então? Eu acho aqui, ó. Essa daqui, mano. Acho que vai ficar... Tá da hora de amarrar nessa daqui, que você acha? Isso aqui manda. Você vai perder aqui então, vai? Sem certeza? Arruma os pés aí. Abaixa os... Abaixão. Isso. Não, eu pago, Fih. Se você conseguir, eu pago. Você vai perder aqui então? Esquentão. Esquentão, Fih. Tá bom. Depois não adianta chorar, hein, seu Guedes. Não adianta chorar. Eu vou pagar os quentão de você. Vou te pagar os quentão. Conversa de... É papo de homem, Fih. Vai perder, Fih. Ó o tempo, ó o tempo. Tem que ser rápido pra chover, Thiago. Vai vir um pé d'água lascado ali, ó. Tá tudo preto pra lá, véi. Não, eu vou pegar a corda. Vai lá. Vai perder quentão fácil. Eu vou amarrar bem. Só acho que com cinco minutos eu consigo sair. Vou amarrar. Vou amarrar, se você quiser. Vou amarrar. Se fosse fita, alguma coisa, ia ser mais difícil. Mas é corda? Ah, puxa, já era. Primeiro tudo, passa a mãozinha aqui. Manda a mãozinha pro papai. Pra trás ou pra frente? Hã? Pra trás ou pra frente? Não, pra frente. Pra frente. Não, ao contrário. Você é a balaçada da árvore, Fih. Ah, já assim? É. É assim. Pera aí. Abre a mão. Abre uma mão. Eu vou amarrar bem. Você pode amarrar. Eu escapo, Fih. Eu vou amarrar bem. Eu escapo. Vai perder quinto, eu vou dar risada, hein? Não, eu vou apagar os quentão. Vai perder. Vou apagar os quentão, Fih. Esquentão é fácil de eu arrumar esses quentão. Só que eu vou amarrar seu corpo. Vai amarrar tudo? Tudo. Ué, é quentão, Fih. Eu achei que era só as mãos, já tá dificultando. Não, é quentão. É quentão. Então, Fih. Pensando agora que eu tô preso, acho que não foi uma boa ideia, velho. Não pode tentar agora, não, viu? Só na hora que eu falar que tá valendo. Só na hora que eu falar que tá valendo. Ixi, ó. Se choveu, eu entro no carro, desço aqui. Vai, vai. Caiu um ramo farm que eu morro. Eu vou deixar ele embaixo da chuva. Eu vou deixar você embaixo da chuva. Chega a polícia aqui, eu tô lascado. Tô prendendo ele aqui. Vou executar ele. Aí eu falo que eu não te conheço. Falou, vou precisar perguntar, falou, não conheço o cara não. Ele me sei conhece, você tá me amarrando. Eu acho que não foi uma boa ideia isso aqui. Tem como desistir, não? Hã? Tem como desistir, não? Não, é. Ai, minha perna. Eu já peguei o bagulho. Ai, eu tô amarrado também. Agora você não sai mais. Só se você escapar. Aí você vai ganhar quentão. Aí se eu escapar e você não pagar, Thiago, você tá lascado. Ô, filho, eu pago quentão. Vou pagar com o maior prazer. Apertar demais, velho. Você acha que você vai conseguir ganhar quentão fácil assim? Tá muito apertado. Tá apertado? Tá. Não, mas é assim mesmo. Se fosse fácil, isso aqui é a prova do Mr. M. Você acha que você vai conseguir escapar? Caralho, eu achei que era só as mãos que você ia amarrar. Não. Eu ia amarrar tudo. Eu vou te dar 20 minutos, velho. 20 minutos pra você escapar, fechou? Cacete. Tá bom, velho, de uma corda. Não, tá bom. Tem que ser tudo, filho. É quentão, rapaz. 2 quilômetros de corda. Quentão. Quentão, valendo. Valendo a graninha. Na hora que o pai falar, tá valendo. Hã? Pode começar? Peraí que eu só vou pegar o negócio ali no carro. Não pode tentar, não? Não, eu vou pegar o outro celular pra conometrar. Tá muito apertado isso aqui. Eu acho que não vou conseguir sair desse trem. Aí, dá nem pra você mexer, ó. Pode começar? Não, mas você acha que vai ser fácil? Eu acho que... Não sei, velho. Não sei. Eu achei que era só as mãos. Você achou que era só as mãos? É, você amarrou tudo, o corpo, tudo. Não vai nem pra você mexer, ó. Vou tentar me bater até sair. Ó, eu vou tirar seu boné. Vou contar até 10, aí tá valendo 20 minutos. Tá. Demorou? Pra que tirar o boné? Deixa eu ver se tá pegando seu... Tá valendo, vai. Eu quero sair daqui, já tá me dando desespero, já. Por quê? Porque ninguém gosta de ficar preso. Ó, eu vou falar bem a real pra tu. Olha aqui, ó. Tá vendo aquilo ali? Hã? Não tem p... de quentão nenhum, filho. Hã? Não tem quentão nenhum. Tá chovendo, vai chover. Você acha que vai ser fácil você sair daí? Acho que não. Mas por que você não toma vergonha na sua cara? Como você não tem quentão? Como você não tem quentão? Porque é o seguinte, por que você não toma vergonha na sua cara e rapa essa cabeça, filho? Não. Porque os cabelos eu vou deixar pra crescer mais. Não, Thiago. Thiago, não. Não, não. Não. Puta. Não. Sai, sai. Fora. Não, fora. Você tem que tomar vergonha na cara, rapaz. Você tem que tomar vergonha na sua cara. Sai. Sai, Thiago. Não. Cabelo, não. Vai, não vai. Tá chovendo. Sai, não sai. Para, Thiago. Para, para, para. 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 Para, Thiago. Para. Você vai ter uma vergonha na cara, vai cuidar o caminho. Para. Vai, põe mais cabelo sujo aqui, ó. Sai, Thiago. Sai, Thiago. Você acabou com o meu cabelo, viado. Não, não acabou. Tem um monte aí. Será que você acabou com o meu cabelo, velho? Tem um monte. Tá chovendo. Para. Eu não consigo sair desse capeta aqui. Tá voando peonho. Sai. É mentira, mano. É mentira, mano. Você não fez isso. Se lascou, Pim. Você não fez isso, mano. Não, eu não fiz, não. Foi eu, não. Foi eu, não. Fica em cima. O cabelo falso, né? Não é o meu, né? Não, esse é falso. Não é seu, não. Deixa eu ver aqui. Não é o meu. Não, não foi. Não é seu, não. Não é, não. Não é seu. Não é, não, Fih. Thiago, mano. Você acabou com o meu cabelo, viado. Não é seu, não. Esse é cabelo falso. É cabelo do meu subaco, isso aí. Tá cheio de pelo, né? Cabelo sujo, velho. Você tá fudido comigo. Ô, você vai tomar pra ver com essa cara e vai cortar esse cabelo. É, meu cabelo é bom, bonito, grande, Thiago. Deixa eu ver. Nossa, você tá fudido comigo, velho. Não, pera aí. Deixa eu ver. Deixa eu mostrar pro pessoal aqui pra ver como que... Você tá fudido, velho. O que aconteceu. Nossa. Não, pera aí. Vira a cabecinha. Deita assim pra ver. Sai! Você tá fudido, velho. Eu não vou falar nada. Só que você tá lascado. Lascado comigo, ó. Eu tô lascado? Você vai sentar na jabuticada. Você não tá... Você vai ver. Não abandonou Fik, não sei o que, tolando eu? Toma! Muitos de vocês pediu pra mim fazer essa trollagem com ele de cortar o cabelo dele, mas eu tive uma ideia melhor de amarra ele. Ah, o pessoal pediu, o pessoal pediu. E olha, ele tá em barra de chuva, começou a chover. Eu devia ter amarrado ele mais forte e ido embora. Abandonado ele aqui em barra de chuva. E aí, ó, o que você achou do cabelinho novo? Pessoal, vai lá, manda trollagem pra mim, que eu... Nossa, eu quero que vocês mandem um jeito pra mim de cabar com o cabelo do Thiago. Lascar com ele, lascar com ele. Ah, olha uma coisa aí. Tá chovendo já, velho. Para, velho! Galera, é isso daí. Essa vez ele me lascou. Vou ter que tomar cuidado, porque agora ele ficou pistola. Mas ele tinha um filme desse cabelo. Ei, né, mas areia. Mas é isso aí. Não esquece de fortalecer no like. Se inscreve no canal. Eu vou abandonar ele aqui no lado. E aí, ó... E aí, ó...